A cobrança dos pênaltis, olha quanta gente pra acompanhar a cobrança dos pênaltis aqui no campo do Nacional, no UR1 Ibura. Agora a bola chegou, vai começar as cobranças dos pênaltis. Você já viu muito o atleta falar em pressão, né? Aqui, meu amigo, é que é pressão. Aqui é o futebol de Vázia, futebol raiz. Primeira cobrança de Betinho, ele contra a Atom. Autorizado ao torno do gol no tempo normal pelo quadrão. Betinho respira, correu, bateu! Adson, Adson, Adson pega o perante de Betinho! Pega o paredão, Adson! Vai correr a Laba, vai ser autorizado. Fábio Doido se movimenta na linha, autorizado. A Laba, pé esquerdo, bateu! Gol do Brasiliense! Segundo pênalti para a equipe do Quadra 1. No primeiro, o Adson, que é muito grande, tem uma envergadura muito boa. Pegou! Vai, Kleber! Correu, bateu! Gol do Quadra 1! A bola bem no cantinho! Agora quem vai para a cobrança do Brasiliense é a segunda, é o Danone. Camisa 46. Não toma muita distância não, hein? Danone e Fábio Doido. Entrou no segundo tempo o Danone. Autorizado, devagar, bateu! Gol do Brasiliense! Todo mundo praticamente do lado. Olha o Careca, autorizado. É o futebol de vaso e o futebol raiz. Careca contra Adson. Correu, bateu! Gol do Quadra 1! Vai, Breno! Terceiro pênalti para a equipe do Brasiliense. Está 2x2. Autorizado. Ele e Fábio Doido. Vai, vai, Breno, devagarzinho. Correu, bateu! Gol! Gol do Brasiliense! Vai lá o Lelo, camisa 11. Autorizado. É o quarto pênalti do Quadra 1. Correu, bateu! Que categoria! Gol! Do Quadra 1 ele deslocou. 3x3. O Quadra 1 bateu quatro pênaltis. Converteu três e perdeu um. Esse é o quarto pênalti da equipe do Brasiliense que converteu os três. Está 3x3. Quarto pênalti para o Brasiliense. É o Raul. Raul 57. Autorizado com o Raul Batal. Gol! Raul! Se pegar, o Brasiliense é campeão. Se fizer, vamos para a última cobrança do Brasiliense. Usina. Usina. Correu, Batal! Gol! E também faz sua provocação. Usina empata 4x4. O Brasiliense tem a chance do título. Se o Fábio Doido pegar, vamos para as alternadas. Se o Ramon fizer, o título é do Brasiliense. Autorizado. Correu, bateu! Para fora! Para fora! Para fora! Ramon perde o pênalti e a revolta da torcida é para cima dele. Ele nem tomou muita distância. Bateu rápido! Bateu para fora! Pênalti vai cobrar o time do quadro a um. Caio, autorizado. Bateu! Para fora! Para fora! Caio bateu o pênalti para fora! Para a gente passar direitinho a informação, o Caio, na nossa relação, estava com a camisa 15 e mudaram a camisa do Caio. Então ele é o 24 que entrou no segundo tempo e bateu o pênalti agora. Camisa 24, Caio. Para ficar bem claro, está certo? Olha como os deuses do futebol escolhem um atleta. O Dieguito fez o gol no tempo normal. Ele tem a chance de dar o título. Ele que está levando o Brasiliense para os pênaltis. Dieguito bateu! É gol do título! É gol! É gol! O Brasiliense é campeão do Campeonato Aberto do R1 no Ibura! Os deuses do futebol escolheram o Dieguito! O Brasiliense é campeão do Brasiliense da Bela Vista! E agora vamos com as entrevistas e a festa do Brasiliense! Que a Bela Vista é! Que a Bela Vista é! Que a Bela Vista é!